Derrota para o Goiás, ranking da transparência e Alex Henrique regularizado, o melhor e o pior na semana do confiança. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Narcajú. E hoje vamos aqui no balanço da semana, esse vídeo que a gente faz todo domingo ou toda segunda, dependendo de como é a semana, onde a gente faz um resumão de tudo que aconteceu de pior e de melhor na semana azulina. Então vamos lá falar tudo de bom e de ruim que aconteceu na semana bem movimentada, quando tivemos o jogo da Série B, a primeira viagem para a Série B e a primeira derrota também na Série B. Mas antes de falar tudo isso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário, porque para você foi de pior nessa semana do confiança. Claro que tem a derrota, pode ser ao concurso, mas escolha outro tema aí e também o que teve de melhor nessa semana. Conto com você, com o seu comentário, com o seu like, com a sua inscrição. Siga nos acompanhando, para a gente seguir crescendo, seguir acompanhando o Confiança todos os dias. Se você preferir, nós fazemos lives diárias às 21 horas de segunda à quinta-feira e essas lives viram um podcast que você pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida. É só acessar lá, ok? Então vamos lá. Derrota para o Goiás. O Confiança, pior notícia da semana, vamos começar pelo pior e terminar no Alto Astral. A pior notícia da semana foi a derrota para o Goiás. Já seria um adversário muito difícil, que o Confiança fez questão de facilitar a vida, deixando facilmente os dois principais jogadores do time livres para fazer o primeiro gol e aquela lambança de Rafael Santos, que nem precisa nem lembrar. Chutou a bola no pé do Bruno Mezenga, literalmente. A bola quicou, bateu no pé do cara e voltou para dentro do gol. Derrota dura para o Goiás. Mas, derrota que meio que já estava na conta, mas não era para ser assim. A gente poderia ter saído de Goiânia com pelo menos um ponto, até porque o time se comportou bem no início do jogo. Mas, para você ver toda a minha análise, toda a live sobre essa derrota, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ranking da transparência. Essa outra notícia ruim da semana. o Confiança ficou na 46ª colocação do ranking da transparência e confiabilidade dos clubes com 0 pontos. O Confiança não apresentou nenhum balanço no ano de 2020 e logo ficou lá embaixo desse ranking entre os clubes da séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Esse ranking foi feito pelo jornalista Rodrigo Capello, que tem um blog no ge.globo, a Contas em Jogo, e você pode ver também um podcast com o mesmo nome, onde ele explica tudo sobre este ranking. Também tem análise no canal, um vídeo de notícias no qual eu explico o porquê do Confiança está tão mal no ranking, quais os impactos que isso tem na imagem do clube para o futuro. Também linkado na descrição e no primeiro comentário. Vamos começar a falar de notícias boas. Jogadores do Confiança na seleção da rodada. Então, após a vitória do Cruzeiro na primeira rodada, Cristiano e Leandro Silva foram escolhidos os melhores jogadores da rodada passada pelo site Futebol Interior. Isso mostra um pouquinho, dá um pouquinho mais de visibilidade ao nosso time, aos jogadores, jogadores desses que são muito questionados pela torcida com toda razão, mas que fizeram um jogo interessante contra o Cruzeiro. Estão na seleção da rodada, como sempre. Vídeo sobre isso, girei notícias onde eu falei sobre isso, li as notas e emiti a minha opinião. E por fim, a melhor notícia da semana, uma semana tão ruim, a melhor notícia da semana é que finalmente o matador que a gente tanto esperava pode ter chegado. O Alex Henrique já está regularizado, já pode entrar em campo, já poderia ter entrado em campo, inclusive contra o Goiás. Inclusive, para mim, foi um grande erro de Rodrigo Santana não ter posto ele já na volta do intervalo, já que o Willians não foi bem ontem. Mas, de qualquer sorte, Alex Henrique está regularizado e vai para campo. Boa notícia para a gente, notícia também retratada aqui no canal. No mesmo vídeo que eu falei da eleição de Cristiano e Leandro para a seleção da rodada, eu falo também sobre Alex Henrique. O link, como sempre, vai estar na descrição. É isso, turma. Pior notícia, saímos do pior para o melhor. Espero que na próxima semana eu tenha muita dificuldade de achar uma notícia ruim. Essa semana foi mais fácil, infelizmente, achar notícias ruins. E eu tive que dar uma forçada para achar notícia boa. Mas, é assim mesmo. Espero que na semana que vem tenhamos muito mais notícias boas para relatar. Essa semana, temos live todos os dias, 21 horas. Temos o balanço da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E girem notícias às tardes, sempre que tiver algo relevante. Por isso, se inscrevam no canal, ativem as notificações, entre no grupo do WhatsApp, que está na descrição de cada vídeo aqui do canal. E assim você não vai perder nada. Vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal, no nosso site, Emo Confiança. É isso, turma. Muito obrigado por tudo. Saudações proletárias. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho